Tá no ar aí parceirinho, é irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amovasco TV parceiro, ó Flamengo, tá de olho no nosso Andrei Santos, vou trazer novidades sobre o jogador, sobre essa questão de interesses de outros clubes, empresário oferecendo ele para outros times brasileiros, ele não renova o contrato, irmão, vou atualizar vocês sobre esse assunto. Vou trazer também uma parte, um trecho da entrevista do Caio Lopes, que ele fez lá no canal Futebolaço, muito boa e uma questão, cara, que nem eu entendi, né, porque esse moleque não teve chance no profissional do Vasco. E vou trazer uma polêmica envolvendo o jornalista Eric Faria, rubro negro assumido, trabalha na Rede Globo, né, deu uma declaração aí polêmica na internet, falando da torcida do Vasco. Tá chegando agora, você já sabe, você curte esse vídeo, comenta e se inscreve no canal, se não estiver inscrito, para concorrer todo fim de semana ao sorteio de uma camisa oficial do Vasco, modelo suporter da capa, meu parceirinho, essa parada, irmão, essa parada. Ó, primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, essa entrevista do Caio Lopes, lá no canal Futebolaço, do Dieguinho, né, cara, eu não entendi, né, porque que esse Caio Lopes foi chutado, né, maluco? Ele foi chutado, saiu de graça, o Vasco não cobrou nada, foi para a segunda divisão do futebol espanhol, para não dizer que o Vasco saiu com as mãos vazias, ficou com 10% dos direitos econômicos do jogador. Jogador, na época de sub-20, arrebentava, era volantão, saía para o jogo, era tão habilidoso que virou camisa 10 no sub-20, irmão. Era o craque do time, camisa 10, pá, não sei o quê. Aí sobe para os profissionais, pouco teve chance, e aí o Vasco contrata o Carlos Brasil, que era da base do Vasco, foi trabalhar na base do Corinthians, voltou para o Vasco para trabalhar com base e profissionais, e aí o Carlos Brasil, ó, chute na bunda do moleque, né, o moleque não entendeu, ninguém entendeu e não entendi, e ele falou sobre isso lá no canal Futebolaço. No sub-20, abre aspas, no sub-20 era para fazer isso, fiz, fui destaque, cheguei no profissional e não me deram a chance, estou tranquilo, não tenho mágoa, eu fiz o que pude, eu não entendo minha família, muito menos, cara, é, eu também não entendo não, Caio Lopes, eu também não entendi nada até hoje, porque o Vasco liberou você e mais algumas joias da base, Caio Tenório, Lucas Santos, muita gente vai criticar aqui, ah, esses caras não serviam e tal, irmão, é jogador nosso, o Vasco investe nesses jogadores, sair de graça é lesar os cofres do clube. Parceiro, agora a polêmica envolvendo o jornalista da Globo, flamenguista declarado, né, mas está sempre com polêmica na internet e tal, e sempre falando muito bem do Vasco, não foi diferente agora não, olha só o que ele falou da torcida do Vasco, irmão, foi lá no Twitter, eu vou escrever um tweet que vai gerar polêmica, é o que eu penso indo a estádios, hoje, no Brasil, há duas torcidas que realmente cumprem seu papel, não estou falando de lotar, de público maior ou menor, estou falando de apoio, para mim, corintianos e vascaínos fazem a diferença atualmente, irmão, ó, e foi um tapa na cara da torcida do Flamengo, porque ele fala aqui, não estou falando de lotar, não, não estou falando de público maior ou menor, não, estou falando de apoio, é o famoso cantar o jogo inteiro, apoiar o tempo todo, é o que a torcida do Vasco vem fazendo, e a torcida do Flamengo não faz, né, irmão, a gente sabe como é que é, né, até teve aquela piada, a situação do vento, né, na final da Libertadores contra o Palmeiras, lá em Montevidéu, ah, não, o vento atrapalhou a gente cantar, irmão, cheio de historinha, mimimi, blá, 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 né, a verdade é que a torcida do Flamengo é modinha e não apoia, a torcida do Vasco não, a torcida do Vasco chega junto. E falando em Flamengo, irmão do céu, assunto mais do que polêmico, esse assunto está incomodando a gente, né, esse assunto do Andrei Santos, Vasco querendo renovar com ele até 2027, ele não assina a renovação, o empresário pediu para esperar, o contrato dele acaba no ano que vem, em agosto do ano que vem, né, aí no ano que vem, em fevereiro, ele já poderia assinar com outro clube, sair de graça, irmão, jogadoraço desse, sair de graça, é brincadeira, o contrato dele prevê multas baixíssimas para sair para o Brasil, 14 milhões, informações que eu trouxe aqui do nosso jornalista aí, da Jorge Nicola, trouxe para a gente, que é 14 milhões só para o mercado brasileiro, mercado do exterior, o contrato também é baixo, em algo em torno de 40 milhões de reais, cara, que contrato louco, subiram o moleque, ao invés de renovar logo com o moleque, não, demorou, o moleque foi jogando, titular absoluto, diferença no meio de campo, seleção brasileira sub-20, e aí o empresário chega, ó, não, segura isso aí, não dá não, renovar agora não, calma, e aí atrapalhou o Vasco, né, até porque agora o empresário dele fez sociedade com outro empresário, que é o Júlio Taran, que é parceiro do Juliano Bertolucci, é sócio do Juliano Bertolucci, que é um empresário estrangeiro que leva jogadores para fora, esse Júlio Taran, novo representante do Andrei Santos, faz negócios com o Flamengo, irmão, tem feito negócios com o Flamengo, ó, ofereceram o Andrei Santos, não só para o Flamengo, ofereceram para o Atlético Mineiro e para o Palmeiras, estão querendo, ó, botar quente no Vasco, tá, e o Flamengo teve interesse, tá, isso que é o pior, o Flamengo não tem escrúpulos nenhum, né, ah, está oferecendo, o Flamengo pega mesmo, né, e o Flamengo sondou, sondou o atleta para levar o atleta para a Gávea, irmão, só que o pai do garoto e o próprio jogador vetam uma saída para qualquer clube brasileiro, tá, eles, claro, não assinaram ainda a renovação, porque o novo empresário pediu para conversar com a 777 Partners, tá, aí eles não assinaram, vão esperar o Vasco virar SAF, né, o controle ir para a 777, a 777 entrar, eles conversarem com a 777 e assim renovar o contrato, assim espero, né, essas são as informações passadas pelo Vasco e a família dos jogadores, espero que dê tudo certo, irmão, sair para clube brasileiro, sair para Flamengo, meu Deus do céu, tomara que isso não aconteça, eu queria que você comentasse sobre essa falta de escrúpulos do Flamengo sempre aí no mercado para contratar jogadores dos clubes rivais do Rio de Janeiro. Comentou, você sabe, você tem que curtir o vídeo e aí você tem que estar inscrito no canal para concorrer ao caminhão de prêmios aqui na Amo Vasco TV, eu estou indo nessa, tá, valeu, saudações vascaínas. Amo Vasco TV, eu estou indo na Amo Vasco TV, eu estou indo na Amo Vasco TV,